Música Olha aí galera da nossa Fida TV, nós estamos aqui com o Sali Silva, a fera do mountain bike aqui que não deu moleza pra galera aqui na segunda maratona, cabra da festa aqui em Soledade Menino, você, é bicampeão, tá dizendo camarada aqui, você socou a bota, como é que foi essa pegada? Conta aí, conta aí, conta aí Então, vim treinando aí desde o desafio internacional do ciclismo, fui quarto Continuiu o treinamento, a resistência, e se for para ali, fica com muito boa E você fez um bom momento, porque você foi com o seu companheiro de equipe ali, que ficou em segundo aqui na geral Como é que você se sentiu, você tinha certeza que vocês iam ganhar a corrida, ou vocês iam trocar uma figurinha Não, vai você, vai você, como é que foi essa história? Não, a gente já, a gente já perdeu a equipe, a gente é quase igual Os deles já, 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 tava na casa dele com os pais dele, então a gente é praticamente, não É, a gente, tem, 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 não sei se, você, você, você vem Beleza, agora, fala o que eu li pra mim, e isso é a sua, o seu pensamento pro 2013, o que que você pensa? Qual a expectativa dessa nova temporada aí? Mas você é um atento de espírito ou de mountain bike? De mountain bike. O negócio é nós comer tijolos, comer terra aí. Comer terra e comer tijolos. Isso aí, garoto. Parabéns, menino. É nossa notícia TV. Valeu. Legenda Adriana Zanotto